Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dizer como dar um glow up no rosto masculino assim ó, minutos e o melhor, você vai saber o que você fez, vai saber onde está a diferença mas as outras pessoas vão olhar para você e vão perceber que teve um glow up mas elas não vão conseguir identificar exatamente o que você fez é o seguinte, a parte do queixo masculino, isso faz uma grande diferença tanto na nossa fisionomia quanto na nossa estrutura no geral não na estrutura na questão quando está olhando para o rosto, não só, porque dá aquela diferença quando tem aquele queixo bem quadradão e também na questão do corpo, eu vou dar o meu relato aqui, a minha experiência eu fiz esse glow up no queixo e assim, quando eu fui ver o depois né, quando eu fui olhar no espelho falei cara, parece que eu estou maior no ombro, no braço e não, tinha sido só o queixo que eu mexi então vamos lá que eu vou falar passo a passo com vocês o que eu fiz aqui em minutos desse glow up eu estava sentindo que o meu queixo, ele já tinha, eu tenho harmonização facial, já tem mais de dois anos que eu fiz e aí depois disso eu venho só fazendo algumas manutenções, porque caso você não saiba a harmonização facial com ácido hialurônico, ela não é para a vida inteira ela vai saindo do teu rosto e aos poucos a gente tem que ir refazendo aonde foi saindo primeiro cada área sai um tempo, sabe? Tem lugares que fica um ano, tem lugares que são seis meses e aí também vai dependendo de pessoa para pessoa eu tenho a harmonização facial, já fiz há dois anos mas conforme vai passando o tempo eu vou fazendo um retoque ou outro e alguns lugares eu vou até botando um pouco mais de preenchimento do que eu tinha feito da primeira vez até porque para não dar aquele choque da primeira harmonização que faz essa foi uma indicação que a doutora Mariana, que é a minha dermatologista gente, eu mudei do Rio para São Paulo, mas eu só faço esses procedimentos com a doutora Mariana lá no Rio então quando eu vou fazer, eu viajo lá para o Rio de Janeiro, faço e depois eu volto para casa porque, enfim, é isso, eu confio nela para poder mexer no meu rosto e aí o que acontece? Eu senti que o meu queixo já tinha dado uma diminuída e eu queria aumentar o queixo, sabe? Dar esse glow up que eu estava achando que o meu rosto estava precisando e aí fui lá para poder fazer com a doutora Mariana uma outra coisa que eu estava me incomodando era com uma bolsinha aqui, perto da boca e da bochecha sabe? Uma bolsinha que estava dando aqui, que chamam de ventríloco boca de ventríloco, ou roxo de ventríloco, bochecha de ventríloco é alguma coisa aí de ventríloco e aí que é perto aqui da bochecha isso estava me incomodando e aí eu falei para a doutora Mariana o que poderia fazer e aí o que a gente fez? A gente fez a harmonização aqui na parte do rosto ela colocou 1ml e meio de ácido hialurônico vendo o vídeo parece que está doendo para caramba, mas você pode ver pelo meu rosto que eu estou bem relaxado, então não está doendo porque ela aplica anestesia aqui para poder entrar com a cânula e aí onde ela deposita aqui na frente o ácido hialurônico e ela vai moldando com a mão aqui o queixo claro que o ácido hialurônico não fica mole no nosso rosto sempre na hora que ela coloca, ela tem que modelar e depois ele vai ficar parado aqui no meu rosto, não preciso ficar modelando e ele não vai mudar a forma também e aqui na parte da boca de ventríloco ou bochecha de ventríloco ela aplicou, foi um Skin Buster ele é um tipo de ácido hialurônico, mas ele é diferente desses para fazer um preenchimento ele dá uma hidratada na pele e dessa forma a nossa pele meio que ela dá uma esticada ganha um volume, gente eu estou falando de uma forma bem grotesca aqui para poder ficar fácil de vocês entenderem, mas a doutora Mariana me explicou com todas aquelas aquelas palavras científicas lá, mas é basicamente isso até peguei uma cola aqui ó, o Skin Buster, ele hidrata profundamente a pele, melhora a textura aumenta a luminosidade, minimiza a aparência de poros verdade, isso quando você está com poros muito dilatados eu estava aqui, além desse lance da boca de ventríloco eu estava com algumas cicatrizes de espinha aqui também porque essa é uma região que eu tinha muita espinha de vez em quando quando aparece espinha em mim, é aqui que aparece ele também melhora a elasticidade da pele rejuvenescimento no geral e o resultado dele é gradual e natural assim, ela aplicou, eu já senti uma diferença mas esse resultado vai ser gradual porque vai ser por conta da hidratação que ele vai trazer para a pele e aí, esse foi o glow up que eu fiz no queixo e aqui nessa parte aqui da boca de ventríloco estou deixando aqui para vocês na tela o antes e depois e eu vou falar o valor, calma e uma outra coisa que estava me incomodando era a parte de cima da minha boca eu estava sentindo que ela estava ficando murcha e gente, isso acontece por conta da idade, a gente vai perdendo colágeno a boca vai diminuindo, a bochecha vai caindo então por isso que deu essa bolsinha aqui antes que venha aqui alguém nos comentários e fale ah, mas você não precisa, você não tem idade para isso sim, eu preciso e eu tenho idade para isso eu tenho 37 anos então, já é a idade na verdade, eu já comecei esses tratamentos desde os 27 por aí e aí eu venho fazendo, né, esse 27 tratamento na pele mas a harmonização eu fiz com uns 32 anos por aí mas, cara, cada um é cada um você pode ir lá, de repente você tem menos de 30 anos mas já pode ser indicado para você fazer tratamento com botox ah, isso é interessante também antes de tudo, ela fez a aplicação de botox no meu queixo que é para tirar o que chamam de celulite de queixo que isso também vem com a idade estou mostrando aqui para vocês quando faz, se você vai para frente do espelho e faz assim, ó se você vê um monte de furinho no teu queixo é já a questão da celulite de queixo e aí é só aplicar o ácido hialurônico que esse aspecto já vai dar uma melhorada e aí voltando para a boca assim, eu tinha um grande receio de fazer qualquer tipo de preenchimento na boca porque eu ficava com medo de perder a minha naturalidade e também ficar com a boca feminina que não é o meu objetivo então, eu tinha muito esse medo mas, como eu confio na doutora Mariana ela falou, Thiago, deixa comigo que eu vou colocar aqui e não vai perder a sua originalidade você também não vai ficar com a boca feminina gente, ela botou menos de 0,2 ml tipo, ela botou muito pouco de cada lado tanto é que a diferença, vocês aí não vão nem perceber vocês vão ver a diferença agora quando eu mostrar esse antes e depois aqui de frente, quase que não dá pra ver mas olha de lado a diferença como que deu uma preenchida eu só apliquei na parte de cima da boca e ficou muito natural eu gostei bastante e assim, também é feito com anestesia ela aplica anestesia aqui na parte de dentro da boca e depois bota ali o preenchimento gente, não tem a dor não é uma dor insuportável a única dor é a dor da anestesia que é a mesma dor que você sente quando vai aplicar anestesia no dentista então assim, uma dor mínima pro resultado final e sério, quando eu sentei pra olhar de frente no espelho ou depois cara, eu senti uma diferença muito grande tanto no meu rosto quanto nessa parte aqui do ombro parecia que eu tava mais forte e foi assim, uma diferença que provavelmente, eu ainda não contou eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês eu ainda não encontrei nenhum amigo meu enfim, não encontrei ninguém mas provavelmente as pessoas não vão perceber o que eu fiz vão perceber assim, que tá diferente tá alguma coisa, tá legal mas não vão saber exatamente ah, foi o queixo, foi a boca não, porque a doutora Mariana ela faz essa harmonização natural não é uma harmonização sabe, essas coisas grotescas que a gente vê por aí não é o perfil de harmonização que ela faz e pra mim é ótimo porque também não é o perfil de harmonização que eu gosto então, vamos aos valores que eu sei que vocês vão querer saber disso a parte do preenchimento do queixo que foi 1ml e meio fica em torno de 1.700 reais em torno, por quê? vai depender de quantos ml você vai precisar no meu caso, pra chegar no resultado que eu queria foram, foi 1ml e meio o Skin Buster que eu apliquei aqui nas laterais ficou 1.800 no meu caso mas aí vai depender do seu caso o quanto precisa aplicar se precisa aplicar mais ou menos então, a faixa vai ser essa no meu caso ficou 1.800 e na boca foi, na parte de cima da boca foi 1.500 reais e foi esse glow up gente, eu já saí de lá assim, ó mudei já era outra pessoa claro, eu tava um pouquinho inchado mas assim, hoje já tem dois dias que eu fiz essa esse glow up no meu queixo na boca e tá assim, ó super natural não ficou inchado não ficou com hematoma e assim, eu super indico pra você que quer dar uma mudada no teu rosto, sabe? de repente é só essa questão da bochecha que tá um pouco caída ou é o queixo você quer, sabe? deixar um pouco mais de presença cara, marca uma consulta com um dermatologista pra ele poder avaliar eu indico a doutora Mariana porque eu confio no trabalho dela e eu sei que ela vai fazer um bom trabalho e eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo os contatos da doutora Mariana tô deixando o arroba do Instagram dela se ficou alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários ou se você quiser pode ir direto lá no Instagram da doutora Mariana manda uma DM pra ela que ela te responde caso você tenha alguma outra dúvida sei lá, no seu caso seja o nariz seja o olho o olho não, né? olheira enfim, pode falar direto com a doutora Mariana que eu tô deixando o Instagram dela aqui se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final comenta aqui mais forte porque eu vou saber que você assistiu até o final beleza? então é isso a gente se vê no próximo vídeo fui! tchau! 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 tchau!